olha eu não sei como ficou mas eu realmente espero que tenha ficado muito bom sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo no canal estamos aqui para mais um vídeo no canal bom eu gostei recentemente um vídeo que se eu não me engano foi basicamente a um dia atrás foi ontem no caso antes de ontem porque você o último vídeo foi do da casa que eu queria que o time da casa que é basicamente não explico a história do fado monteiro desenvolvido um rolo que é brigado com o caetano que deu um soco nisso deu aquilo ali briga aqui briga aqui briga aqui nisso que acontece o joão caetano ele chegou a marca de 10 milhões de inscritos ele bateu 10 milhões de inscritos e nisso o monteiro ele teve a idéia de basicamente enviar um presente pro joão caetano tanto de um bolo de 10 milhões de presente a 10 milhões que a gente acompanha bastante a gente assiste bastante ele ficou com muita vontade de enviar um bolo pro joão caetano enfim aí basicamente o monteiro ele foi e fez um pedido de um bolo aqui aqueles bolo bem famosinho de daquele carinha segurando alguma coisa ou falando alguma coisa tá ligado então ele fez um bolinho pediu uma mulher fazer um bolinho e nisso ele colocou alguma coisa parabéns joão caetano só que aí que tá ele não simplesmente mandou o bolo nem nada ele basicamente além de mandar o bolo é claro tá comemorando de 10 milhões ele também colocou no presente no bolo presente do gigante que é no caso a pessoa que bateu ali no gabriel que bateu ali deu um soco nos olhos do gabriel que aí o joão caetano fez os vingadores e é isso que ele rolo todo dá ligado então ele basicamente fez o que enviou o presente e o bolo ali tal pra casa do joão caetano escrito presente do gigante isso vai mais ou menos dois três dias não sei foi por aí ele deve sair dessa idéia assim jogando bater os 10 milhões é o cara mandar um bolinho pro joão caetano tá ligado aí a gente mandou na maior tranquilidade maior suave sem nenhum compromisso e cara a gente viu que literalmente o joão caetano ele foi lá respondeu ele tipo o que acontece o monteiro sabe o endereço da onde ele mora e tal a gente não queria ir lá tanto pra não incomodar porque meio chato sei lá né incomodar com a pessoa então às vezes o que manda o uber que se foi incomodar o uber que incomoda não é gente aí o monteiro foi chamou o uber e mandou o bolo pro uber entregar lá pra casa do joão caetano aí beleza a gente viu lá e ficou tipo caraca eles aceitaram tá ligado pelo que o uber falou também eles ficaram desconfiados tipo ficaram meio sentindo né não sabia que tipo ah acho que enviou errado porque né não precisa de bolo ele ia devolver só que aí o monteiro falou pro uber falar que foi o presente do gigante que é 10 milhões de joão caetano aí foi onde eles pegaram o bolo tá ligado porque quando o uber chegou lá e não quiseram aceitar porque tipo ah deve ter mandado alguém mandou errado tá ligado porque não é comum a pessoas mandarem coisas na casa de outra pessoa né ainda mais ele nem sabia o que a gente sabia o endereço né então promete ficar meio desconfiado tipo meu deus é uma bomba só que aí tá depois a gente fala pro cara lá falar ó fala que é presente do gigante que é 10 milhões joão caetano comemoração eles foram lá e aceitaram aí depois de um tempo é a gente na suavidade tranquilidade assim andandinho papo no instagram a gente vê que o joão caetano ele postou um story falando sobre o bolo que a gente enviou que na verdade foi o gigante que veio que foi o monteiro que enviou porque o monteiro fez um vídeo e foi esse vídeo aqui ó presente do gigante para o joão caetano que foi nesse vídeo que o monteiro ele foi chamamos o uber e mandamos o presentão pro joão caetano e o monteiro enviou esse presente esse bolo depois que o joão caetano bateu uns 10 milhões depois de uns dois três dias mais ou menos tá ligado então ele foi com a idéia de mandar e enviou e ele fez esse vídeo aqui tá ligado onde ele mostra fala com o uber ó leva lá o presentão pra casa o joão caetanão aliás se quiser assistir o vídeo completo vai lá para o canal do monteiro tem a parte aqui ó vamos passar aqui pra frente rapidão aqui nessa parte tava chamando o uber beleza o uber chegou nessa parte pediu pra você enviar esse negócio aqui pro joão caetano chegar lá você fala pra mim foi o gigante que mandou beleza beleza firmeza beleza agora vocês estão contextualizados agora sabem o que aconteceu então o monteiro foi enviou o presente pai de cabrinho cavral ok qualquer parte você falou que o joão caetano respondeu ele fez um story no instagram falando sobre o bolo que o monteiro enviou deixa eu mostrar pra vocês aqui como que era o bolo que o monteiro enviou o monteiro ele mandou uma foto no dia que chegou aqui basicamente esse aqui foi o bolo parabéns pelos 10 milhões e aquele bonequinho lá famosinho tá ligado essa aqui foi uma foto que a mulher que fez o bolo mandou pra gente porque quando chegou o bolo aqui ele tava lacrado e a gente não ia abrir o bolo né e deixar lacrado do jeito que tava e só ia enviar nem consigo conferir se realmente tava certo o bagunzinho mas foi certo beleza aí como eu falei depois que a gente enviou lá o joão caetano respondeu e o monteiro ele gravou aqui o stories na onde ele literalmente respondeu tá ligado esse vídeo aqui gente olha o que acabou de chegar aqui em casa eu não faço ideia juro não faço ideia de quem mandou isso aqui tava abraço do gigante aí olha isso aqui o que eu acho que o gigante se arrependeu do que tava fazendo né e ó que é trégua certeza o que a gente não esperava é que ele fosse fazer um bagulho desse porque quando a gente enviou a gente enviou tipo assim muito sem compromisso ah só enviamos ali a parada pra comemorar os 10 milhões dele ali presentear tá ligado eu imagino muito que ele ficou sem entender ou quem foi entendeu ficou sem entender porque o senhor não foi o joão caetano pelo que o monteiro falou que o uber comentou foi uma mulher que foi entender então acho que foi ou a mãe dele ou a namorada dele não sei eu sei que quando enviou ficou sem entender nada e eu imagino que devem ter pensado como é que alguém sabe o endereço da nossa casa tá ligado monteiro é rato ele descobriu aí pelo que ele traduziu aqui monteiro ele quer trégua ele deu aqui uma carta aberta assim ó porque ó vamos lá o monteiro enviou o presente ele entendeu aqui ó ele falou ó o que que ele falou vamos lá ó eu acho que o gigante se arrependeu do que tava fazendo né e ó que é trégua certeza eu acho que o gigante se arrependeu do que tá fazendo e que é trégua certeza vamos lá realmente a parada que aconteceu foi chata então eu até comentei com o monteiro o seguinte ó ele deu aqui uma carta branca pra paz tá ligado uma bandeira branca ó isso aqui bolo foi tipo literalmente uma bandeira branca calma aí perdão pelo acontecimento vamos resolver a parada então basicamente a última noite a gente teve aqui foi sobre essa paradinha que ele respondeu a gente não esperava que ele respondesse a gente foi para que ele desse um story falando sobre isso mas acho que meio que podemos aqui tem uma certeza de que talvez ele esteja disposto a conversar e talvez adiar um pouco o combate a briga o pvp o x1 só que aí tem que ver com o monteiro se ele vai aceitar esse essa paz se vê que nem o João Catano aceitou ele só comentou tipo olha que é trégua aqui tá ligado mas tem que ver o monteiro e a trégua lá sobre o bolinho e a trégua será que vai ter a trégua ou vai ter que ir para a briga mesmo não sei mano mandei o bolo né esperar para ver para mandar o bolo ele fez o story que a gente não imaginava que ele iria fazer tá ligado a gente viu se ele falou alguma outra coisa sobre mas também não comentou nada assim eu vou contar eu te sei que é briga não quer briga não quero né briga não é legal não é da hora porém se for para o x1 a gente vai ó x1 chines só que é que nem eu vi bastante gente comentando falando a tecife vai para o x1 vai para a briga e muita gente também comentando tipo não faz isso não vai para a treta falando que vai bater vocês vai apanhar e é isso e aquilo e é que nem um outro tava conversando o monteiro falou que ele está disposto sim a conversar a não ter que brigar porque o que ele fez errado não é monteiro se repente se repente monteiro me arrependo cara se repente foi trégua a hora só esperar ver o que vai acontecer se ele vai aceitar ou se ele não vai negar ou se vai para o x1 ou se não vai e agora eu tive uma ideia monteiro que dá para fazer ó vamos lá a gente enviou a parada do bolo certo a última coisa que ele foi respondeu foi com esses stories ele não falou nenhum outro vídeo falando sobre não pulso nada não falou nada tá ligado então talvez possa considerar-se que ele desistiu o que eu acho bem pouco provável mas acho que ele desistiu bateu no irmão dele né não é foda do x1 mas é uma opção bem pouco provável porém eu acho que se fosse para resolver ele é resolvido na conversa ou na briga também ou na briga também tem essa questão também porém se ele não falar nada não tipo não comentar nada não responder nada não e tal a gente pode fazer o seguinte o que? é o que eu estou pensando talvez porque eu comentei com o pessoal que você sabe é isso mesmo aquilo ali e bom já comentei com ele já que você sabe onde que é tá ligado a gente pode ir lá dar um toque 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 assim ó vamos resolver a parada ele vai dar um toque 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 é ele vai dar um toque toque no monteiro a gente vai dar um toque toque assim pra tocar na porta ele vai do toque toque na cara do monteiro o que a galera quer mas aí vai tu sozinho vai tu sozinho ah você vai comigo te chamei pra casa não eu vou ir pra casa do homem que tá os vingadores lá eu acho que eu te chamei pra cá pra ir você topou e no covilho do leão é literalmente indo pro covilho do leão mas aqui a gente pode fazer isso tipo se não responder nem eita nossa estralou o bagulho aqui então da gente ir lá tentar conversar com ele se a galera quiser que a gente vá eu vou é comenta isso vocês acham que a gente vai lá que o imagina a gente vai lá e ele tá pistola mano tá bravo quem quer fazer isso imagina tá aquela bruna lá com aquelas cordas lá é a gente sai lá aí tá a bruna lá com as cordas com as palas de chicote tá todo mundo lá de Jesus e a arma né que você comentou que ela tem ela comentou e o mais perigoso de todos o Anthony exatamente se ele estiver lá ferrou complicado mas também eu não sou fraco eu tenho o poder da careca porque eu já fui careca e quando eu fui careca eu tive o poder do Saitama fora que eu tenho o mandakatsu aqui ó o símbolo e tal com os poderes do Genjutsu Takaninjutsu um Rasengan um Kwanza Sombra um Mangekyou Sharingan e Dali mas bom isso é de vocês vocês acham que é legal a gente ir lá conversar com ele falar com ele não sei é porque assim a gente tava pensando em ir lá só que eu não queria incomodar só que também é perigoso porque imagina a gente vai lá no meio do caminho ele tomba assim com a gente aí sai o povo do carro e pão pai pei pão perigoso perigoso a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda é meio foda mas comenta aí embaixo o que a gente faz que a gente vai ter que decidir eu ia falar pra vocês falar pra vocês estamos quase indo lá na casa dele mentira não voou nada tchau tchau tchau